A lei seca completou oito anos e segundo dados do Ministério da Saúde, só nas capitais do país, nesse período, diminuiu em mais de 20% o número de pessoas que bebe e depois dirige. Nessa blitz educativa aqui em Brasília, quem explica a importância de não dirigir depois de beber é a morte. Aí a gente vai levar você com um adesivo, quando você estiver dirigindo um teclado, que acaba que acontece um microacidência em relação a... você está teclando, aí está dirigindo, perde atenção, aí você... Muito bem, muito bem! Eu venho bonito! Pode até acabar com a sua vida e com a vida do próximo, né? Ó, se você demora por agora, dá tempo ainda, o trem das seis está batendo. E eu vou junto! Ele vai! Você está vendo a nossa campanha? Bora comigo! Bora, bem-vindo! E bota em casa! Lembrando que, segundo as leis de trânsito, no Brasil, quem é pego dirigindo depois de beber está sujeito à multa de R$ 1.915,40 e tem o direito de dirigir suspenso por um ano. De Brasília, Thaisa Dias.